Você Lembra Você Lembra Eu costumava andar Bem mais de mil léguas Pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs Um lindo pó de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sirvo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar das manhãs Um lindo pó de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Como um sapato velho Mas ainda sirvo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sirvo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés Você quer que eu o frio dos seus pés Diria que eu aqueço o frio dos seus pés Se você quiser